Então pessoal, para colocar a agenda do CTA, a assinatura do CTA na agenda você vai clicar aqui em apresentação de slides e daí aqui você vai escolher a assinatura que você quer, tá? Alguns tem assinatura em inglês e outros não, tá? Quem quiser assinatura em inglês e não tiver é só pedir para Denise. Clica com o botão direito do mouse aqui e vai clicar nessa opção aqui, ó, copiar o URL da imagem ou copiar o endereço da imagem. Vem aqui no e-mail, tá? No Gmail, vem em configurações, configurações aqui no geral mesmo, vai abaixar a tela aqui, tem o item assinatura, tá? Daí aqui você vai selecionar o e-mail que você quer que tenha assinatura, tá? Vou dar um exemplo aqui, neste e-mail, eu vou deletar isso aqui. Aí você vai clicar nesse itemzinho aqui, inserir imagem, aí aqui você vai colar e dar OK, tá? Depois que você desce OK, você coloca salvar alteração. Aí sempre que você for escrever e-mail que você colocar esse e-mail que você selecionou, a assinatura aparece automaticamente, tá? Pode pôr em todos os e-mails, ou em um só, ou em alguns, para quem tem vários e-mails. Então, vamos lá, vamos lá.